Tá gravando? Ai que bonito! Tá gravando? Ai que bonito! Pessoal só que eu cheguei aqui o sítio de temperatura do PC Babacas, lábios, merda! Lábios, babaca que chega a temperatura Só que encontrou 19 graus no inverno a temperatura Tá gravando? Ai que bonito! Tá gravando? Ai que bonito! Melhor que se botar 19, já tá errado Bota 24, já tá devagar Tá errado! Errou! Tá gravando? Ai que bonito! A gravando? Ai que bonito! Ah ha! Ah ha! Ah ha! Ah ha! Bota de trás do meu aplauso, corta! Ah ha! Ah ha! Ah ha! Bota de trás do meu aplauso, corta! Vamos tratar direito as pessoas, vai que compre igual Que legal!